Então galera, como eu falei no vídeo anterior, eu ia fazer uns trades de contrato e ia mostrar pra vocês aqui como eu faço Muita gente sabe, muita gente também não sabe, é uma maneira muito simples de conseguir lucrar Eu não tenho certeza se vai dar certo, porque galera, como o mercado oscila muito Isso aqui eu fazia há um tempo atrás e dava muito certo Eu acredito que aqui também vai dar O que eu fiz? Eu comprei vários contratos aí a 150 coins Até esses contratos aqui, de por 150 coins, só paguei, acho que um ou outro eu paguei 200, mas quase todos esses 150 E agora eu vou colocar eles pra vender galera Então, você vem aqui, você aperta o A, você vai em listar no mercado de transferências Você vai lá pra 300 coins, esse aqui, eu paguei 150 e a gente coloca na lista Perfeito galera? Vamos lá fazer isso com todos Menos aqueles de ouro lá, que a gente vai pôr mais caro pessoal Ouro raro né, que eu acho que é isso que fala Bom, não tenho certeza, se eu tiver errado vocês me corrijam aí, por favor Então, olha lá, vamos listar todo mundo, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço pra comprar um contrato por 150 coins Existe um esqueminha aqui pra você conseguir achar as opções mais baratas Vamos lá colocar no mercado, e é, coloquei errado, depois eu coloco aquilo pra vender pessoal Vamos lá, 300 coins 300 coins Eu tenho aqui, esses contratos de ouro raro Quanto que eles estão colocando no mercado pra pagar Lembrando galera, que quanto mais próximo do final de semana Mais fácil de você vender A galera compra muito contrato de sexta, sábado e domingo Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, comparar Tem como comparar o preço aqui? Eu não sei se tem Aí eu mandei direto pro clube Deixa eu, como eu lá colocar Aqui, ó, vou colocar 450 Se eu coloquei 150 coins Bom, olha aí, são 300 moedas de lucro aí Né? Então, vale a pena galera Eu comprei por 150, vocês estão vendo ali, ó Vamos lá, listar 450 coins E eu paguei aqui, ó, 150 coins Então, isso aqui é o trade de contrato Você não precisa ter muitas coins pra conseguir fazer isso Justamente por isso que eu tô fazendo agora Vocês estão me acompanhando aí, ó No último vídeo, eu terminei o vídeo com 3.500 e poucas coins É... E o que acontece? Eu gastei todo o meu dinheiro Comprando esses contratos Agora é a esperança de reaver eles aí Conseguindo vender esses contratos E sempre, pessoal, quando vocês forem fazer isso Coloca aqui em uma hora Não coloca mais não, porque é besteira Vamos lá, ó Aqui, esse aqui eu paguei por 500 coins Eu acho que esse último aqui eu também fiz a mesma coisa Vamos lá, 450 coins Eu paguei 150 coins, eu paguei 150 também Galera, então Então, todos esses contratos pra vender Então aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tô vendendo 19 contratos Ó, tem um jogador ali que eu pus pra vender Então, 19 contratos vendendo Tem ali, ó, 57 minutos pra acabar o leilão E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Pra pegar esses contratos por 150 coins Vocês vêm aqui, então, nas... Ó, vamos voltar lá Transferências, certo? Clica lá em transferências Vamos aqui em mercado de transferências Você vai... Normalmente tá nessa água aqui Você vai pra consumíveis Vai em contrato Colocar contrato ouro E vem aqui embaixo, aqui, ó Você vai vir no mínimo Você vai com um preço máximo Você vai colocar 150 coins E manda pesquisar E vão começar a aparecer os contratos Eu não tenho moeda pra comprar Mas, ó, 150 coins 150 Tudo 150 E faltam 28 segundos Pra acabar o leilão Então a chance de você comprar esse contrato é grande Se por acaso alguém der o lance em cima Deixa pra lá Parte pro próximo Não perca tempo, ó lá Deram aqui, ó 150, 200 Não adianta você tentar comprar esse contrato Já não vai valer mais a pena Tá vendo como o pessoal tá pagando mais, ó Então você pula pro próximo Que vai ter contrato Que não vai... Ninguém vai dar o lance em cima E você vai conseguir comprar por menos Você pode até pular pras outras abas aqui, ó Porque acontece Eu, por exemplo Quando eu vou comprar um contrato A 150 coins Eu nunca vou num contrato Que já deram um lance de 150 Porque se eu quiser comprar aquele contrato Eu vou ter que dar 200 coins Já não me interessa Então eu vou pro próximo E muita gente faz isso Por isso Que quem dá o primeiro lance de 150 Normalmente consegue comprar Então é uma dica muito simples Se eu fosse você Tem poucas coins Quer lucrar um pouquinho Faz isso Se não vender por 300 coins Eu vou insistir, galera Pelo menos eu sempre fiz isso Sempre consegui vender Vamos ver como tá o mercado atual Se tiver alguma diferença Talvez diminua um pouco Mas com certeza você vai lucrar Isso é certo, beleza? É isso aí, pessoal Bom, pessoal Então eu investi Todas aquelas coins Que eu consegui com o título E o acesso Da décima divisão Comprei tudo em contrato Tô voltando aqui Pra mostrar pra vocês Que eu consegui vender Quase todos eles Vocês podem notar ali, ó 4.808 coins Eu consegui fazendo Trade de contrato Como eu falei É, vale a pena, galera Durante a... Ó, eu coloquei Esses contratos à venda Eu fiz um vídeo Na segunda-feira É... Eu acredito que Durante a semana Foi difícil conseguir Ver um contrato sequer Não vende praticamente No final de semana Sempre tá Então, galera Esses aqui são os contratos Que eu não consegui vender Vocês podem notar Que eu baixei um pouquinho O preço Ali eu tomo 400 Tem um... Só que uma coisa Que é interessante A gente fazer É colocar um preço Ó, vamos colocar aqui, ó Esse contrato A 300 coins Eu paguei 150 Vamos pedir o dobro Só que tem que colocar aqui, ó 300 também, pessoal Pra o pessoal É... Ó, vou pôr 350 300 pra comprar no A O preço inicial E pra comprar já 350 Vamos listar aqui É... A mesma coisa Eu vou fazer aqui, ó 300 E vamos colocar 350 pra comprar já Isso faz vender Mais rápido, galera Eu tinha esquecido Quando eu mostrei pra vocês Eu não tava estipulando Um valor pra comprar No Ato Isso ajuda a vender Mais rápido Vamos fazer aqui A mesma coisa 300 coins E se quiser levar no Ato Paga 350 Vocês viram que eu consegui Eu tinha 350 coins Eu consegui já 4 mil Desculpa A gente tinha 3.500 coins E já tô ali com 4.800 Então já rendeu Algumas coins Esse aqui, galera A gente pode pedir 350 Ou melhor Pode pedir 400 Não, não Vamos pedir 350 É isso aí 350 e 400 Pra comprar no A Vamos ver se a gente consegue Vender assim Isso Isso aqui de novo A gente põe 300 Porque são de um contrato De 13 Contratos de ouro Ali 350 Beleza E esse aqui É a mesma coisa 300 e 350 Mais uma vez Lembrando, galera Que eu vou mirar aqui A Barclays Vamos montar o time Em cima da Barclays Com 4.800 moedas Dá pra gente começar A reforçar esse time Nenhum jogador top Mas Mas dá pra fazer Pelo menos Comprar um bom atacante Ali pra Pra dividir a responsabilidade De marcar gols Com o nosso Mestre dos pobres O famoso O famoso Vargas Então galera Então galera Então essa aqui É uma excelente oportunidade Pra você Isso aí então pessoal Bom Já vamos colocar Os meus contratos Foram colocados aqui Pra vender Então Vamos tentar juntar Mais algumas coisas Então mais uma vez Eu falo Você que tem poucas coisas Está começando É uma grande oportunidade De você ganhar coins Fazendo trade de contrato Espera um pouquinho Pra reforçar o time Pega as coins Que você consegue Investe em contrato E faz o trade Do jeito que eu expliquei Aqui nesse vídeo Com certeza você vai conseguir Algumas coins Pra refortalecer o seu time Em muito Em breve Vamos lá galera Vamos mudar Vamos ver Vamos pro mercado Ver como é primeiro Como está o nosso time Bom está ali A gente só tem o Vargas Então o time Está bem limitado Vamos tentar Fortalecer esse time Então agora Galera Eu vou fortalecer Primeiro o ataque Acho que o ataque É a grande A grande arma Que a gente tem Tem que fortalecer o ataque Então eu vou buscar Aqui Outro jogador Enquanto isso É um cara Que não deve ser caro Aproveitar Que os preços Estão Estão baixos É o Coutinho Galera Vamos lá O Felipe Coutinho Vamos ver Como está o Felipe Coutinho Aqui Vamos buscar ele Aqui 2.800 1.500 1.500 1.750 1.750 Galera Vamos dar esse lance Aqui E vamos ver Se a gente consegue Pegar o Felipe Coutinho Também Olha Tinha mais barato Aqui Mas está valendo Vamos lá Vamos ver É um outro jogador Que a gente pode Tentar buscar É um lateral direito Aqui Que eu gosto muito Que é o Walker Apesar que o Rafael Eu acho que é mais barato Vamos ver O Rafael Vamos ver Contar o Rafael Ok Vamos dar um lance Nesse aqui Vamos ver Se a gente consegue Pegar ele Por 400 Coins Vamos também Procurar Eu acho Que o Mangalá Galera Está barato Vamos ver O Mangalá Quanto que está Vamos dar um lance Aqui De 850 Ver se a gente consegue Pegar o Mangalá Também Goleiro Galera Eu Gosto muito Do Howard Vamos ver Quanto que está O Howard Tim Howard Tim Howard Olha isso Galera O Howard Está barato Vamos dar um lance De 650 Ver se a gente consegue Também A gente perdeu Alguém Bateu o nosso lance Vamos tentar Lá Lance maior Agora no Mangalá O Coutinho A gente já conseguiu Galera Caramba Como que eu faço Aqui Aqui Também No Mangalá Pera aí O Mangalá Isso já está caro A gente já sai fora O Rafael A gente ainda insiste Faltam 46 segundos Ali 800 Ah não Vamos tentar Aqui 800 Sim Aqui Já não dá Mais para brigar Vamos ver Se a gente consegue O Howard Estamos levando O Baca Também E estamos levando O Rafael Vamos ver Se a gente consegue A gente tem 1900 coins Ainda Para tentar Reforçar o time Se a gente levar O Howard É uma grande coisa O Howard É um baita De um goleiro Bom O Howard É nosso Também E o Baca Também Galera Por 650 coins Foi bom O Howard Por 800 coins Excelente negócio O Rafael Se a gente conseguir Também Está jóia Vamos tentar Buscar aqui O Paulinho Vamos lá Pessoal Vamos voltar Aqui Para Vamos por um atacante Aqui A Barclays Vamos embora Vamos lá Vamos achar Um atacante Sturge 2300 Ah Isso aqui É uma boa Para começar Aqui é uma boa Vamos ver se a gente Consegue pegar o Boni Boni Vamos ver 14 segundos 13 12 11 Vamos lá Boni é nosso Não dá lance não Galera Beleza É isso aí Conseguimos Conseguimos Boni Também vai jogar No ataque Junto com Eduardo Vargas Estamos ainda Temos apenas um volante A defesa está daquele jeito Mas beleza galera É isso aí O time vai se fortalecendo Um pouquinho mais Vamos fazer um joguinho Aqui para ver se a gente consegue Estrear aqui na nona divisão Com uma vitória A gente já vê ali O rapaz ali Que tem um O Robin De empréstimo Então Ele vai jogar Com tudo ali Pela direita E vamos segurar O Robin Que vai ser complicado Galera Vamos lá Eu já joguei Com esse rapaz Aqui se eu não me engano No último vídeo A gente jogou com ele Aquele que a gente ganhou De 6 a 1 Foi com ele Vamos lá Começa o jogo aqui Está na rede Começa a tocar a bola Cavani carregando a bola Palameu Uruguai Chega junto dele aí A gente A gente chega junto Opa Foi falta E o juiz Marcou o pênalti Foi isso? Marcou o pênalti Foi dentro da área Foi dentro da área Indiscutível E vamos sair perdendo Aqui Será? Vamos lá Olha o Howard Ali no gol Vamos lá Howard Fazendo a sua estreia Vamos lá Howard Vai que é sua Howard Batiu Bateu Isolou O que que é isso? Meu Deus do céu Pra nossa sorte Ele isolou O Howard Nem na bola foi E passou Vargas Olha lá Soltou pra Coutinho Vamos Coutinho Pra você fazer o primeiro Coutinho Bateu Olha o rebote Young Goal Não foi o Will Friend Will Friend na verdade É o É o É o É o Estreando aqui no time do TNR 1 a 0 TNR No rebote No rebote Bonnie faz o seu gol Will Friend Suba a bola Paulinho Já vai lançar O Coutinho Fez a finta Tocou no meio pra Vargas Bateu Olha o rebote Afasta de qualquer maneira Vargas Lança Olha lá Vem Boni Pra fazer o segundo dele Lá vai Boni Bateu Defendeu Samson Olha bem filada Pra Vargas Dominou Vai invadir a área Vai fazer o segundo Gol Bateu Goal Do TNR Vargas Camisa 14 Marcando o peito Jogando a frente Na saída Do goleiro Mandou pro fundo da rede Agora TNR 2 a 0 Olha lá Coutinho Já tomou a bola Já fez a finta Lá vem Coutinho Invadindo a área Pode ser o terceiro Bate Coutinho Bate Coutinho Defendeu Samson Contra-ataque Com Cavani Grande finta Do Cavani Passou pro 1 Passou pro 2 Valeu o perigo E olha Vai ser um golaço Bateu Howard Sobrou De um rebote Jogou na área Dominou Afasta TNR 45 minutos Vai acabar o primeiro tempo Ixi Olha lá Olha o que o Cavani Fez Bateu Vai pra fora Tiro de meta Para o TNR Futebol Clube Aqui no Tá na rede Olha o Vargas Pedindo Já jogou na frente Lá vem Vargas Ele é veloz Olha a finta do Vargas Bate o Vargas Bateu Defendeu Samson Clássico Vargas Marcas Mais um Aqui no finalzinho Do primeiro tempo Olha a bola na área Quem é que sobe Afasta A defesa De como é que apita o árbitro Final de primeiro tempo 1 2 a 0 TNR Olha lá vem Iguain Invadindo A área Bateu Raul Faz a abertura Lá do outro lado Pro Henry Já soltou pro Paulinho Olha o Vargas Partindo É pra ele Ixi Aí já era Aí complicou Lá vem Vargas Bateu de primeira Por cima Desafinto ali Tocou na puta Robin O Robin aparecendo No jogo agora Já tabelou com o Robin Jogou na frente Já vim bola na área Fez a finta Iguain Não deixa bater não Se bater é perigo Bateu Howard No rebote Howard Mais uma vez Evita o gol Olha lá quem pediu a bola Iguain Aí já foi Já partiu Grande finta Grande finta do Vargas Vai fazer mais um Vargas bateu pra fora Tiro de meta Para o Fute Bossa um pro Mascarell Bola enfiada Olha o gol Howard Grande defesa Contra Ataque do TNR Com o Vargas Opa E aí seu juiz Olha a bola enfiada Pra Paulinho Pode ser o gol Olha fechando o Boni Ali na área O gol Gol Do TNR Boni mais uma vez O estreante Boni Faz seu segundo Gol aqui no jogo Para 3 a 0 TNR Olha o ângulo Já fez um 2 Tocou na frente Já deixou falando Sozinho a marcação Tocou no meio Olha o gol Perdeu O Coutinho O que que é isso Meu Deus do céu Olha o Cavani Vai invadir a área Pode fazer o gol Bateu o Howard Howard não deixa A bola entrar De jeito nenhum No primeiro jogo Da nona divisão E acaba o jogo É isso aí galera É isso que eu tinha Pra trazer pra vocês hoje Por causa das contratações Eu vou encerrar aqui Com apenas um vídeo Aqui no Nesse terceiro episódio Do Ultimate Team Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça o seu like Que você me ajuda bastante Se você não é inscrito Do canal Seja muito bem vindo Deixa sua inscrição aí Que você ajuda demais O canal tá na rede Crescer É isso aí pessoal Até a próxima Valeu Fui